Conta um pouquinho como você começou a empreender, de onde que surgiu esse seu desejo, por onde que você começou? Porque tu falou que foi com 50 reais, mas de onde, em sã consciência, uma pessoa pensa em botar uma empresa com 50 reais no bolso, Sabrina, conta, por favor. Como é que começou, né? Eu comecei a empreender por necessidade, as pessoas empreendem por dois caminhos, ou por oportunidade ou por necessidade, no meu caso foi necessidade. Eu sou do interior de Minas, uma cidade chamada Itinga, e aí, por necessidade da vida, eu fui para o Mato Grosso do Sul, porque eu precisava de trabalho, a cidade que eu venho é muito pobrezinha. E aí, lá no Mato Grosso do Sul, eu também não encontrei as oportunidades ou um trabalho que eu gostaria de ter na época, porque eu não tinha as habilidades necessárias e a única coisa que me sobrou foi cortar cana, então fui cortar cana. Mas quando eu cheguei na usina, eu via que os engenheiros ganhavam 5 mil reais. Naquela época, era uma época muito difícil para mim, talvez a mais difícil da minha vida, porque eu deixei a minha filha em Minas para ir para o Mato Grosso do Sul. E aí, eu olhava para aqueles engenheiros e falava, o que eu preciso fazer da minha vida para ganhar 5 mil reais? E essa virou minha meta audaciosa, grande e cabeluda da vida, de querer ganhar 5 mil reais. Eu falei, tá, só tem um caminho, eu sendo engenheira também. Como, né? Se eu não tinha dinheiro para pagar a faculdade, Maracajú, que era onde eu morava, era uma cidade pequena também. E aí, abriram vagas para o ProUni, eu fiz ProUni, consegui uma vaga no Rio de Janeiro e vim para o Rio de Janeiro, minha irmã morava aqui, vim morar aqui no Rio de Janeiro. E aí, aqui no Rio, eu consegui a vaga para a escola, para a faculdade Gama Filho e eu consegui um estágio na PUC, só que são muito distantes, é tipo mais de duas horas de distância entre uma e outra. Eu morava na Tijuca e eu usava esse tempo para ler. E aí, encontrei numa revista falando, ah, uma mulher pela internet, ela vendeu 5 mil reais, né? Na época, era uma notícia sobre pano de prato, na pequenas empresas, grandes negócios. E legal que, assim, um dos momentos ápices para mim foi quando saiu uma matéria minha na pequenas empresas, grandes negócios, porque ver aquela matéria ali me inspirou. E eu espero que as pessoas que estão vendo o nosso podcast aqui hoje saiam ao menos mais inspiradas a fazer acontecer e a fazer dar certo. E aí, quando eu vi aquela matéria, eu falei, é isso que eu vou fazer. Aí eu fui no centro da cidade, peguei 50 reais que eu tinha, comprei bijuterias e coloquei num marketplace. A história contava sobre venda e marketplace. E coloquei num marketplace que existia na época e foi ali que eu comecei a descobrir o mundo da internet, as oportunidades da internet, vender na internet. E ano que era isso, Sabrina? Tem 13 anos, 12, 13 anos, mais ou menos. 2010, mais ou menos. É, 9, 2010 ali, sabe? Outubro, novembro de 2009, assim, de 2010. Legal. E aí, eu comecei, continuei trabalhando na PUC, coloquei os produtos lá. E aí, eu recebi um e-mail do marketplace assim, olha, se você quiser, a gente manda um e-mail para toda a nossa base, divulgando o seu produto e isso tem investimento de 400 reais. Nossa, aquilo era muito dinheiro, né? Na época, pra mim, era muito dinheiro. Eu morava num quartinho que, pra você ficar as duas camas, minha e da minha irmã, tinha que fechar a porta pra puxar a cama de baixo. Sabe aquelas camas que tem uma embaixo da outra, assim? E era mais uns 300 reais de aluguel. Era 350 reais de aluguel. Eu ganhava 50 reais de desconto porque eu lavava os banheiros do dono do lugar. Então, era bem desafiador, sabe? O que eu estava vivendo. E, mesmo assim, eu decidi investir em mim e no meu negócio. E aí, diante daquela dificuldade, eu falei sim pro e-mail marketing. Foi disparado e-mail marketing. Aí, eu vendi bastante aquele dia. Deparei já com os primeiros desafios do e-commerce. Porque eu não imaginava que tinha que ter mais quantidade que variedade. E aí, eu vou fazer isso.